Professor, este é um trabalho sistémico, isto deve envolver naturalmente os alunos e os alunos tentando promover a sua proatividade, porque os alunos podem efetivamente ser uma chave na solução ou na redução deste problema. Naturalmente o trabalho dos professores e dos funcionários da escola e direcção que devem ter formação a este nível para poder atuar, pois existem resultados que nos dizem que os professores assumem que têm alguma dificuldade em fazer face a este tipo de questões. Depois, por outro lado, também a importância de envolver quer os pais, quer a própria comunidade. Naturalmente os pais têm que ter uma participação ativa na escola e podem também ser aqui um elemento importante. Se pudermos depois articular este trabalho todo da escola com a comunidade, nomeadamente com a autarquia, penso que caminhamos para uma boa forma de reduzir este tipo de comportamentos que ocorrem nas escolas. Mas neste momento, pelo conhecimento que têm, esse trabalho é feito um bocadinho de forma voluntária por parte das escolas. O programa de educação para a saúde prevê, está lá a temática do bullying para ser abordada. Efetivamente aquilo que acontece, pelo menos do conhecimento que eu tenho das escolas, e portanto falo já agora na qualidade de professor, é que efetivamente eu vejo a preocupação virada para as questões da educação sexual. E negligencia-se ou ignora-se um bocadinho esta temática da violência escolar, nomeadamente o bullying escolar, que tem características naturalmente específicas e que necessitam de estratégias para lhe fazer face. E relativamente aos efeitos desta violência, tanto para as vítimas como para os agressores, tem dados que nos digam o que é que acontece a estes miúdos nos anos seguintes? A nível de sucesso escolar, etc. Os estudos dizem de uma forma geral, quer a vítima, quer as vítimas, normalmente que têm uma posição de submissão ou oprimida por parte do agressor, desenvolvem sentimentos como o medo, a ansiedade, a depressão, porque efetivamente estão num ambiente onde são maltratados e portanto não é um ambiente aprazível que lhes dê vontade de ir à escola. E portanto um dos indicadores é logo a relutância dos alunos em ir à escola, precisamente porque é um ambiente onde não se sentem bem, onde se sentem intimidados. Isto da parte da vítima e naturalmente afeta o seu bem-estar, nomeadamente o próprio aproveitamento escolar, pode ser também ele comprometido. Naturalmente temos que também ter um olhar para os agressores e os agressores necessitam também eles serem trabalhados. Até porque quando nós comparamos a percentagem de vítimas e de agressores, verificamos que a percentagem de agressores é diminuída ou é diminuta comparativamente às vítimas. No entanto, nós também temos que ter em atenção que o agressor pode ser agressor de várias vítimas, porque como vimos na peça que passaram, este fenómeno pode ser um fenómeno entre dois, como pode envolver o grupo, seja grupo de vítimas, seja grupo de agressores. E portanto naturalmente tem que haver e também os próprios agressores necessitam de ser trabalhados. Uma parte que me parece também importante e o nosso estudo revela e a peça que foi para o ar denuncia isso mesmo. Eu ontem quando assisti a esta notícia, imediatamente me deparei e interroguei como é que é possível esta situação ter ficado no silêncio durante um ano consecutivo. E efetivamente no nosso estudo nós verificamos...